O Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu, CETAC, é sede do primeiro curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural no Estado. O curso, que teve início na primeira semana do mês de abril, será realizado até novembro, com oito módulos. A capacitação é destinada a 27 alunos dos municípios de Canguçu, São Lourenço do Sul e Pelotas. O primeiro curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural do Estado foi lançado na região de Pelotas, no Centro de Treinamento de Canguçu, na primeira semana do mês. Na cerimônia de abertura, estiveram presentes autoridades, pais, alunos e equipe técnica de Mater, que é responsável pela capacitação. Com 23 alunos dos municípios de Canguçu, São Lourenço do Sul e Pelotas, o curso deve acontecer até novembro. Nós vamos fazer parte dessa história, colocar nossas estruturas, nossas dependências à disposição para ajudar nesse crescimento, contribuir com esse trabalho que vem se fazendo. O que nós queremos é que os jovens permaneçam no meio rural e que permaneçam melhor informados, da forma que tenham uma qualidade de vida melhor e que consigam ver que o rural é uma grande chance de viver com uma qualidade de vida muito boa e uma condição financeira também muito boa. Na abertura, além da cerimônia, foi realizada uma dinâmica de grupo sobre planos e expectativas e uma palestra sobre o panorama dos jovens na agricultura familiar. Na agricultura familiar, e aqui é um curso de jovens oriundos da agricultura familiar, isso é um tema importante porque preocupa, se não houver sucessores para essas propriedades, quem vai se encarregar da produção de alimentos, por exemplo, para o nosso mercado interno. O objetivo da iniciativa é incentivar a sucessão rural e motivar os jovens que sonham em continuar a trajetória da família no campo. Mais do que capacitação técnica, como explica a coordenadora estadual da Juventude Rural, Clarice Bock, o curso é para o crescimento pessoal dos participantes. A gente sabe hoje que a agricultura familiar vem evoluindo e para isso nós precisamos também que os jovens estejam capacitados para estar no meio rural, porque hoje a propriedade não é mais só uma propriedade por si só, ela precisa ser um local que também gere renda e seja um negócio para o jovem e para as famílias rurais. Por isso nós pensamos em proporcionar aos jovens um curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Então um dos focos desse curso é a questão da tecnologia e da inovação? Sim, serão temas também abordados, mas a nossa preocupação maior é formar o jovem na parte integral, que ele tenha uma visão do todo, tanto da agricultura, da pecuária, quanto da formação humana, para que ele decida se realmente é isso que ele quer, se ele realmente quer ficar na propriedade, quer se tornar um agricultor ou se ele quer se preparar para a vida dele. E é um curso organizado pela EMATER? Sim, esse curso é organizado pela EMATER, os instrutores serão na maioria da EMATER, onde nós vamos levar aos jovens informações para a formação tanto técnica quanto pessoal deles. E o curso eu estou achando interessante, porque a gente pode aprender várias coisas novas e novas técnicas de cultivo e como administrar a propriedade. E estou me sentindo feliz por estar participando dele. Espero que a gente aprenda coisas novas, que eu posso empregar na minha propriedade e ajudando meus pais.